Não há aqui um artista, não o vejo agora. Ele é da grande puta, queria-me matar, mas eu aqui matei. Não há um acordo. Não há um acordo, não é que tu acha que tu quer me matar? Não dá? Ai, mas eu penso ao teu, mas eu acho que tu está a ver que eu não quero a liberar. Vamos gravar. Olha, vi da iras. Vi da iras, velho. Ah, eu vou apanhar com um jetpack. Eu não queria dizer, peraí, acho que eu acho. Se tivés um rocket, também podemos dizer rocket. Ai, eu vou apanhar. Não. Mas assim, eu estou a falar. Perceöd? O que? Eu estou levando. Eu acho que temos um terror, para o que eu vou apanhar aqui. Eu quero mais ouvir. Vamos lá, Zé, né? Tá indo a stream sem para funcionar Steam Steam My stream Obrigado. Acho que vou voltar dentro das ventas. Tá lenta. Vou absorver o UAU. Tá lenta. Acho que vou voltar para mim. Tá lenta. Tá lenta. FROZ? 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 Prozzi. 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 Pemba. O pessoal é muito boate. Ambos batelos são corazões. Vai para baixo, vai para baixo Não queria morrer, era este também, queres ver? Um abraço Vai para baixo Estão melhor. Estão melhor a esteja também. Eu estou fazendo aí, não? Obrigado. 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 Como está? Não me ouvias? Ah não, não queres ouvir a CS? Ah, não vamos a um rocket? Tigo, siga a CS. Ah, CS demora-me de tempo. Deixas fazer um rocketzinho ao outro comigo e depois ir. Eu não sei que é já a rocket. Deixa-me morrer que já só faltam 9. Juro, ainda vou é ganhar isto. O que é que estás? Estou a fazer uma de Fortnite. O que estás? Eu juro, mas acho que vou ganhar isto. Estou a treino, posso não ganhar, mas... É um helicóptero de alguém, é isso? Estiveste para me errar, sempre me veste. É, isto é. Eu tenho que falar de cada vez que eu vou ganhar. Podemos ir? Portanto, aquilo está todo o céu colocado. Cheio de giro. E vai, 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 vai. Um dos dois. Eu não sei se este helicóptero é de pessoas ou é de jogo. Já não jogo isto à Tottenham e está aqui um helicóptero atrás de mim. Está. Eu não sei se é de um jogador... Ou de que é que é? Mas anda aqui um helicóptero, anda. Agora se é de um jogador ou se é um bot, não sei. Olha, dá-lhe a final abaixo. Fica aqui, Zé. Diz que posso sempre vir para aqui. Eu não estou a ver. Eu juro que eu não estou a ver do lado nenhum. Eu juro que eu não estou a ver do lado nenhum. Eu juro que eu não estou a ver ninguém. Outro? Vamos jogar isto também, pode dar jeito, temos as balas todas, temos, e agora só temos que ir para as zonas, ok, 5, matamos 5, faltam 5, matamos mal por todo, madeira, já temos que ir para as casas, vamos para as casas. Tchau, 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 tchau. Ok, esta eu fiquei muito batido. Esta eu fiquei mesmo muito batido, maldinha. Esta eu fiquei mesmo batido. Já se limpa o 6 também. Anda, só mais um. Estou ali um atrás da árvore, mas acho que não me viu. E andei outra vez um helicóptero, é isso? Eu não percebo quem é esta dos helicópteros, maldinha. Eu não percebo esta dos helicópteros, não é? E eu ouço-os? Mas não percebo. Não percebo mesmo esta dos helicópteros. Se tem que fazer alguma coisa. Então, aqui embaixo, supostamente, é isso? Passa a falta mesmo. Por isso, eles vão ter que se mexer. Está ali. Já não viu, não? Se eu for lá, eu faço já a limpeza. Se eu for lá, eu faço. Se eu for lá, eu faço. Se eu for lá, eu faço. Tem um helicóptero, tem um helicóptero triste. Eu não sei muito bem como é que funciona este helicóptero. Bom! Bom! Bom!